Sr. Presidente, antes somente gostaria de perguntar qual é a condição do deputado Alexandre Frota aqui de deputado, de inquirido, convidado, convidado, mas não de deputado, né? Convidado como outro qualquer. Convidado. Sim. Perfeito. Sr. Presidente, primeiro, só a presença da Alexandre Frota aqui já é um escárnio com a sociedade brasileira, né? Achar que ele vem aqui para tentar trazer luz sobre fake news, a palhaçada começa em si só quando ele próprio já demonstra aqui um print de um post do Olavo, que não foi o Olavo que escreveu. Em 29 de março, o Olavo já desmentiu essa fake news que o senhor acaba de propagar aqui, Sr. Alexandre Frota. Mas eu não vou ficar aqui fazendo perguntas nem nada desse tipo não, porque eu tenho mais o que fazer, né? Eu tenho que trabalhar ao invés de ouvir baboseiras e ilações sem qualquer conexão com a verdade. Espero que o senhor aproveite os seus tempos aqui com o pessoal de PT fazendo massagem no ego do senhor, né? Estou aproveitando. Conheci o senhor quando o senhor mendigava carona para o então candidato Jair Bolsonaro, disputava para ver quem é que ia levar ele na Jovem Pan lá no aeroporto de Congonhas, né? Eu fico pensando, o que é que passa pela tua cabeça? Olha para mim aqui, Alexandre. O que passa pela minha cabeça só interessa a mim, não interessa a você. Eu nunca cheguei... Deputado, deputado, você pediu a palavra para... Desculpe, mas o que passa na minha cabeça só interessa a mim, não é você. Porque é o seguinte, as pessoas, a população em geral, Sr. Presidente, ela tem aversão a esse tipo de conduta. A pessoa é muito seu amigo, dá tapa nas costas, aí é eleito, depois muda de lado. Eu fico impressionado de ver, eu fico impressionado de ver... Eu estou fazendo uso da palavra, Sr. Presidente. Poderia só me assegurar a palavra, por favor? Eu gostaria que o nobre deputado Alexandre, após a fala... Depois você continua as mentiras aí, eu tenho medo de cara feia não, cara. Para mim você é só mais um. Tá bom. É só mais um. Você também, para mim, é só mais um. É só mais um traíra que traiu e apunha o presidente pelas costas. O senhor era menos promíscuo quando só fazia filme pornô. Hoje em dia, essa promiscuidade em nós do Brasil inteiro... Mas você assistiu muito, né? Não, nem um pouco. Isso aqui é onde pergunta. Nem um pouco. Eu sei que você gosta. Aproveite. Eu sei que você gosta. Aproveite os seus momentos. Pessoal, deputado Alexandre... Aproveite os seus momentos. Quatro anos passam rápido, Sr. Presidente. Depois de quatro anos... Gente, vai manter o nível do debate com tranquilidade e com a paz. Isso é importante. É o nível do nosso parlamento, né, presidente? É o nível do nosso parlamento. Alexandre Fora está falando sobre fake news. Vamos lá. O deputado Rui Falcão perguntando para o Alexandre Fora se é de direita, de esquerda. Ele não tem intelecto para se definir com relação a isso. É lamentável que a gente esteja aqui. E ele fala um monte de besteira, um monte de baboseira. Aí aqui é levado como seriedade pelos deputados do PT, que ignoram o fato de que Lula foi denunciado por Marcos Valério como mandante do assassinato de Celso Daniel. Mas aqui parece que é muito foco e energia para tentar dizer que existe um gabinete de ódio, uma milícia virtual. E isso tudo, Sr. Presidente, a gente sabe qual é a intenção. O Rui Falcão acabou de falar aqui, né? São coisas que podem levar ao impeachment. Eu duvido que isso daí ocorra, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele tem crime de responsabilidade e leva o quê? A impeachment. Não rebaixa uma intelectualidade não, deputado Rui Falcão. Os senhores podem muito bem usar o Alexandre Frota, mas a mim não. Então, só fazer esses registros aqui, Sr. Presidente, nesse pouco tempo que me resta, porque realmente essa CPM aqui não serve para outra coisa que não criasse a narrativa. O próprio proponente dessa CPM da fake news, deputado Alexandre Leite, disse que a intenção dele era investigar outras coisas. Mas uma CPM, a gente sabe como é que começa e não sabe como é que termina. E a gente está hoje aqui, ouvindo o Alexandre Frota, chamando o Joyce, mais quem, Bruno Gagliasso, Caetano Veloso, pessoas que só têm como única missão tentar destruir o governo Bolsonaro. Então, aqui, na verdade, virou um palco político. Eu vou me retirar, porque eu não vou perder meu tempo. Vai continuar falando aí à vontade as mentiras que ele quiser, né? E eu espero não retornar mais a esse assunto aqui. Quem sabe, voltando a ser ator de filme pornô, como o senhor diz, né? E você gosta? Não gosto, não. Rita Cadillac é bom. Eu gosto, tu gosta, assim que eu sei. Vamos para manter o nível do papo. Vamos para manter o nível, gente. Sr. Presidente, só assegurar a palavra. Pois não, para concluir. De prazer, não nos interessa. E o próprio Olavo de Carvalho já desmentiu. Mas, no mais, Sr. Presidente, espero que o pessoal que esteja assistindo aí no Senado continue se deleitando com esse conto de faldas que o Alexandre de Flota vem aqui falar. E, olha, hoje é 30 de outubro de 2019. Eu vou encontrar com o senhor em outubro de 2022. Que bom. E aí a gente vai ver o julgamento, não o que eu estou fazendo, o julgamento que o povo fará com essa sua carinha de deboche aí. Vai ser um prazer. O apressado come cru, não se esqueça disso. Um abraço, Presidente. Uma palavra para o contraponto, o líder do PT, o deputado Paulo Pemento. Agora vai sair, vai embora, não vai ouvir? Sr. Presidente, eu acho que o deputado Eduardo Bolsonaro deveria ficar porque... Só um minuto. O moleque vai embora, ele não quer ouvir agora lá. Eu acho que já fez o show dele. Bora manter. Vamos bater o nível da comissão, minha gente. Ele vai ouvir o meu tempo, por favor. É um mimado, nenenzinho. Uau.